Olá, tudo bom? Bom dia, bom dia a todos. Eu estou aqui na aldeia Ajoerana, no município do Porto Seguro, e aqui com das dores, onde a gente está comemorando aqui o 15º Anima Wey, Alice Portugal, nossa guerreira, e Candara, que também é a liderança daqui. Aproveitando aqui, Alice, o que é que, com essa luta aí que a gente está mostrando na questão indígena, principalmente agora os universitários indígenas, com essa retirada aí da Bolsa Permanente? Bom, primeiro dizer da minha honra de estar aqui pisando esse solo nos nossos povos originários e, sem dúvida, os donos da terra. E hoje, com essa comemoração dos 15 anos da aldeia, de muita resistência, muita luta pela garantia da posse da terra, e com projetos maravilhosos sociais, de economia solidária, que vão levar, com certeza, essa comunidade e as outras comunidades indígenas adiante, com a manutenção de sua cultura. No entanto, o governo Temer está na contramão, Jorim, na contramão desses interesses Atropelando tudo. De fazer valorizar a soberania nacional, os direitos do povo e os direitos do povo indígena. E, nesses dias, nós tivemos o corte da Bolsa Permanência nas universidades para os alunos das comunidades indígenas, aqueles que entram pelo sistema de cotas, quer seja cota para afrodescendentes, quer seja cota para indígenas, foi cortada vertiginosamente, gerando, sem dúvida, um êxodo. É claro que o aluno oriundo de comunidade indígena que não tiver a Bolsa Permanência para se locomover, para se alimentar, ele vai...